Olá, esta é a Rádio Steven FM, a melhor canaleta do seu rádio. A você que está no 01, nas motos, no serviço de dia, na ADM ou aí no Águia sobrevoando a cidade, o nosso muito obrigado pela sintonia. Vou mandar um alô pro Mikezinho que fica só no Patro Love, encostando na padaria pra pegar o pão na chapa e o cafezinho no copo americano e, claro, bater aquele papo agameloso com a atendente do balcão que o Steve tá achando que tá dando moral só pra ele. Mas não se iluda, viu, Billy? Ela conhece mais polícia do que você. E pra você, aluno, que tá se formando, já deu carteirada na balada, já financiou o Civicão em 72 meses e agora vai pra Operação Verão. Eu vou passar um QTC pra você. Você vai ficar num patrozinho pela praia, vai ser sugado, mas sem noves. Vai aparecer os quitutinhos, você vai se engraçar, vai achar que ela gostou de você, mesmo você tendo essa cara de trabalhador de Chernobyl. Mas ela só tá de olho em um terço, viu, Steve? Fica ligeiro. Mandar um abraço pro Mike Billy, que está neste momento ouvindo a rádio Steve e tá no pé do radar, esperando o copom pagar aquele caráter geral que vai cair no colo pra ganhar a folguinha no final do mês. Um abraço, viu, Steve? E o bônus? Segundo informações de um recruta aqui da minha companhia, é que dia 30 o bônus vem. A gente acredita porque o Mike nunca perde a fé, né? E a hora de ser sargento chegou. O Mikezinho ficou todo feliz porque vai poder dar aquele upgrade no salário, vai poder levar a Dona Maria pra passar o fim de semana em Peruíbe. Mas e o TAF? Tá no QAP? E a inspeção anual tá em dia, Steve? Não pode esquecer, hein? Bom, por hoje é só, mas logo a Rádio Steve estará de volta. Continue sempre aqui na Steve FM, a melhor canaleta do seu rádio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.